Vou só testar uma nova TT aqui no LoL. Testar uma parada aqui rapidão, tá ligado? Vou contar uma coisa pra você que você vai ficar feliz, cara. Opa, vamos bufar, chaco. Comprei um shake, cara. Academia amanhã, meio-dia, cara. É, a gente escolhe um herói e todo mundo já comeu um herói. Vai grátis, usa sua criatividade. Peraí, mano, que porra é essa, mano? Calma, calma, calma. Calma todos por um. Falei, mano, calma um shake, cara. Brad, Brad, mano, confia. Pega Brad. Brad? Se liga, pô. Passiva, né? Olha a maldade dele. Isso. Se você flasha no cara e aperta R, o seu ultimate pinga em você e no cara, entendeu? Out do Brand não pinga nele, pinga. Então se todo mundo vai apertar R, faz... Mas desde quando o Out do Brand pinga nele? Pô, na minha cabeça era só nos adversários e nos minions. Em mim, não sabia que pingava, não. É, mas era. Agora não é mais. Roubado. Agora, tipo, você pode flashar no cara, apertar R e daí faz... Vamos bot, então, Gratola. Agora é pra pegar gota nele? Cara, normal... Não, o Dorans é melhor que gota, entendeu? Esse modo não gasta mana, pô. Vocês estão sequelando. Não? Não gasta não, pô. Não gasta não. Vamos lá no top, Gratis. Se bem que dá pra eu ir jump... Puta, não peguei smite. Caralho, dava... Mano, o jungle... O Brad jungle é broken. Caralho, já tô level 3? É, mano. Esse modo não gasta mana. Aperta W aí. Caralho, vamos invadir os caras lá, mano. Todo mundo junto. Bora, bora. Caralho, vocês estão... Foca o Lecim, tá? Tá bom. Caralho, não. Mano, na teamfight é só focar o Lecim que a gente ganha, rapaziada. É só flash pra frente e aperta R, todo mundo. Peraí, mano. Será que a minha explosão proca a sua passiva? Sim, sim, sim. Sim, a passiva da criba. Ih, acabou. Ganhamos o top já. Vai, Gratis. Bate, auto-taque. Flecha, vai. Pega. Calma. Você é louco? Eu nunca perdi uma bot lane com o Gratis. Esse Lecim aí vai morrer. Ele vai morrer, cara. Se ele ficar, ele morre. Esse cara tá brincando com o fogo. Esse cara tá brincando... Ele tá brincando com o fogo? Arranta o flash do Lecim aí, velho. É isso, cara. Tem 3 Lecim aqui, porra. Pô, Lecim aqui tá minha, viu? O foda é que, mano, não dá pra saber qual Lecim que foi aí. Se for do bode, se for do top. Até que é divertido jogar isso aqui com os amigos, velho. Ah, jogar lá com os amigos é divertido. Mas por que tiraram o do Challenger? Pra perder a graça, né, velho? Cara, sabe o que eu acho que eles deviam fazer aqui? É muito simples. Volta o do e libera a comunicação de todo mundo. Mas você acha que a Riot quer fazer o simples, velho? Ela tá preocupada com a próxima skin da Lux, grátis. Nossa, bazucado, velho. Nossa, ó, o quezinho eu estunei? Hum, errei. Não, mas realmente, mano, você vai assistir a stream de um cara raielo assim, mano, é muito chato você não poder ver o cara jogar do, tá ligado? Dá pra o kill, cara. Cara, eu jogo muito de Brad. E aí, Pimp, você ficou só olhando, cara? Não, pô, tá aqui o skill ali, peguei a kill. Ah, é? Ah, obrigado. Não, pô, é, trabalha em equipe aqui, pô. Ó, o Brand tá agancando sua lane aí, ô, Yoda. Ô, Grátis, por mim, a gente fica no matinho aqui, esperandinho. Mano, o Brand dá muito dano. Corre. Ah, porra. O segredo do Brand é a penetração. Oh, fuck. Tô chegando, Yoda, corre pra mim. É com o de Lourdes ou o Leandre? Vambora, Leto, vambora. Eita. Eita. Meu amigo. Calma, calma, gameplay. Tem útil, tem útil, tem útil. Meu. Que é isso, meu ultimate não saiu. Ô, vamos juntar a mídia e fazer a aranha. Meu. Eita, criminoso. Bora, Grátis, mata geral, Grátis, mata geral, Grátis. Tô matando, tô matando, matei todo mundo já, caramba. Mata mais um. Pimpy, mata, 1v90. Ô, Pimpy, ô. Você viu o insecto, cara, de mim? Tem um leicinha aí que tá afidado, viu? Pimpy, grátis, são vocês mesmo? Sim, tô emocionado aqui. Ah, o cara vai ficar felizão ali, velho. Ele vai jogar sério e o jogo vai dar mais graça. E aí, Grátis, abandona o top mesmo, né? É isso. É que tem muito... É, sim, mas tem muito... Ah, tô... Meu Deus, eu sou muito bom, cara. Cara, você não viu essa gameplay no bot aqui, cara. Pelo amor de Deus. Esses leicinhas aqui, eu tô achando que eles tão bêbados, velho. Leicinha em mid. Ai, meu Deus. Opa, nice call. Cara, tem muito leicinha, cara. Porra, não avisou a minha leicinha, cara? Eu tô contra o Tico e contra o Teco aqui no top. Inimigos da vitória. Pô, o Brandzão tá roubadaço, viu, mano? Rapaziada aí, ó. Pode jogar na ranked, viu? Ah, na moral, mano. Jogar top é muito triste, tá ligado? Tô colando nesse mid aí. Tô 10-1. Grátis carry, né? O Grátis é aquele amigo tryhard da roda, tá ligado? Jogar peteca, tá ele lá. Tryhard, nem pisco. Cara, a minha build tá muito OP, cara. Olha a minha build aí, mano. Esse lance aí, ao te rebater no Brandz, é muito quebrado, velho. Mas, na minha humilde opinião, ele é um boneco bem bosta, pelo fato de não ter nenhuma mobilidade. Meu Deus! Gratão, famoso inimigo do Fair Play. Me ajuda. Ai, pô. Pera, eu matei o cara? Pô, eu matei. O Brandz matou. Cara, eu achava que era ruim de ir em cima. Não vou descer aí, amigão. Vamos aranha aí, vai pra acabar o jogo. Vamos aranha aí. Pô, eles tinham que inventar o arano nesse modo aqui, pô. Pim, dá o E antes do W que aumenta o dano. Pô, se você dá o E antes do W, dá mais dano. Você sabe onde isso? Sim. Fabião não, caralho. Toda habilidade do Brandz faz alguma coisa extra se você já acertou outra nele. Meu Deus! Ó, o pau quebrado! Eita, boa! Eita, vira na barra! Bum! Pô, o bagulho fica estourando todo mundo, velho. Estoura, 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 estoura. Pô, se estourar, eu já tô com o Kamehaka aqui. Vou estourar, vou dar B. Falou, fé pra vocês. Mano, quando que os caras do Free Fire vão pegar um dia pra jogar um LOL, assim? Daria pra gente fazer, tipo, juntar os influenciadores de LOL, jogar Free Fire, e os caras do Free Fire jogarem um LOL, velho. Ia ser diferente, né? Não, velho, brincadeira, mano. Se estourar, eu dobro. Errou! Ó, o Gratão. O Gratão é aquele cara imoral, né? Já chega a como. Eita, amigão. Nossa, olha o outro! Não! Esses lecinos acertam o quê, velho? Aí, vou morrer. Caralho. Ó, o colecinho grátis. Eu tô morto, porra. Caralho, querem fazer baron? O baron vai ficar explodindo sem parar. Que isso, grátis? Ih, eu sou tryhard. Vamos, espera todo mundo vir aqui, vamos. Olha, olha o Steak. Olha, tomou desse. Que sacanagem, mano. Meu amigo. O cara não anda, velho. Toma uma aqui e cai, velho. Que bagulho roubado, velho. Ó, vamos esperar os caras nascer e tacar fogo deles na base ali, ó. Bora, bora. E caiu aí, amigão. Vai tirar essa musiquinha de terror do Lawton, né? Olha, 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 olha. Nossa, velho. Ah, eu morri pro Ignite, cara. Ah, morri. Gostou de gameplay? Vamos. Vamos faixar aí. Aí, já. Entendi, entendi, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Caralho, mano. Esse cara é uma festa ali, velho. Tô chegando, tô chegando. Ai, morri. Cheguei, cheguei, cheguei. Chegou bem. Fiquei, simbora. Esse moleque é legal, mas é muito trancar já compre do Graça. Graças que não gostam de brincar, né, velho. Tem desafio, mano. O bicho só estoura todo mundo e foda-se, velho. Tô na FF, hein, velho. Ô, esse aí, amigão. Mano, o bicho não anda, tá ligado? Ai, que delícia. Ah, não dá GG, não. Espero os caras nascer. Vamos combar fofo. Mano, só não deixa o cara sair da base, velho. O resto, foda-se. Se todo mundo apertar R na base, vai ser engraçado, hein, cara. Mas eles têm que nascer junto, pô. Eles não vão nascer junto. A gente espera. Vamos só deixar o cara assim andar mesmo e dar risada, ó. Ih, deu merda. Tirei pedra. Não, porra, o cara... Não, foi eu, cara. O cara quebrou o sistema, mano. Caralho, que lecimbo, velho. GG, velho. Foi divertidíssimo. Aqui já dá um vídeo no YouTube, mano. Foi ótimo. Foi ótimo. Boa calma, né? Minha calma foi boa, cara. Deixa o like aí e compartilha, rapaziada. E aí Tchau, tchau.